Oi galera, aqui é o do canal Incareca, e hoje a gente vai estar criando uma série de FIFA. A gente vai tentar ganhar Champions com os maiores times da Europa que não tem Champions. A gente vai tentar ganhar Champions com o Tottenham. Sim, com o Tottenham. O Tottenham nem ganha título, imagina a Champions, mas a gente vai tentar. Essa série vai ser dividida em vários episódios. Em cada episódio, a gente vai tentar ganhar Champions com um time que não tem Champions. Esses são todos os times que a gente vai tentar ganhar Champions. E nesse episódio, claro, a gente vai tentar ganhar Champions com o Tottenham, como eu já falei. Eu botei uma enquete no canal, perguntando pra vocês ideias de jogadores pra contratar, pra ajudar o Tottenham a ganhar a Champions. Porque o Sol não vai conseguir carregar o Tottenham nas costas não, né? Aí eu perguntei pra vocês, teve várias ideias, várias pessoas comentando, e esses foram os jogadores. O Lorges falou pra gente contratar o Rafael Leão e o Jordi Alba. O Dock5575 falou pra gente contratar o De Gea pro gol. O MC Lovin Sigma falou pra gente contratar o Salão Noglu, o Paquetá e o Rafael Leão. Só que o Rafael Leão, o Lorges, já falou pra gente contratar. Então não tem como ter dois Rafael Leões, a gente vai contratar só um, tá? E por fim, o Servivo Aleatório falou pra gente contratar o Rodri. O elenco do Tottenham é muito ruim. Só tem o Vicário, o Madson e, claro, só um de bons. Então vamos fazer as contratações que vocês pediram. Eu tava tentando contratar o De Gea, porque pediram pra eu contratar, só que eu acho que ele se aposentou. Pelo menos no FIFA, porque eu não tô conseguindo contratar ele. Então vamos ficar com o Vicário mesmo no time. Enfim, o Lucas Paquetá já vai chegando no Tottenham. O Rodri também vai chegando no Tottenham. O Rafael Leão vai chegando no Tottenham pra reforçar a ponta esquerda. O Salão Noglu também vai chegando no Tottenham. E encerrando a leva de contratações do Tottenham, o Jordi Alba. O Rafael Leão, 86 de over, e o Son, 87 de over, os dois jogam na ponta esquerda. Então eu tô treinando o Son pra jogar de SA, que é a segunda atacante. E eu vou treinar o Paquetá pra jogar de ponta direita, porque no meio campo a gente já tem o Rodri, o Madson e o Salão Noglu. Então bora pra primeira temporada com o Tottenham. Eu tava de boa jogando os melhores momentos de um jogo do Tottenham, e olha o bug que teve. Depois desse bug, eu simulei até o final da temporada e a gente ficou em segundo da Premier League, só atrás do Manchester City. Isso de ficar em segundo da Premier League não é nem um pouco normal pro Tottenham, então as contratações dos inscritos fizeram efeito, hein. Nessa temporada a gente não participou de nenhuma competição europeia, mas na temporada que vem a gente vai participar. Porque a gente ficou em segundo da Premier League, então a gente vai participar da Champions League. Vamos em busca de ganhar a Champions com o Tottenham pela primeira vez. Na Copa da Liga inglesa, quem ganhou foi o Newcastle, e a gente caiu nas quartas de final pro Newcastle mesmo de 2x1. Na Inglaterra tem duas Copas da Liga, e na outra Copa da Liga a gente caiu na semifinal para o Liverpool. Então vamos pra segunda temporada e tentar ganhar a Champions League com o Tottenham pela primeira vez. Tá começando a temporada, eu tô pensando em contratar novos jogadores. Então já vai chegando o Givardial no nosso time. E o Jordi Alba já tá ficando velho, ele só tá com 77 de overall. Então já tô trazendo o Robertson pro nosso time. Nessa temporada o nosso foco vai ser só a Champions, então eu vou mostrar os jogos aqui que a gente for jogando e simulando. Na primeira rodada da Champions a gente ganha de 2x0 do Olympique de Marseille. Na segunda rodada a gente goleou o Sporting por 4x1 fora de casa. Na terceira rodada a gente empatou com o Underlet. Na quarta rodada a gente ganhou deles de 3x0. Na quinta e penúltima rodada da Champions a gente ganha de 3x2 do Sporting em casa. E na sexta rodada a gente ganha de 1x0 do Olympique de Marseille. E com isso a gente passou em primeiro do grupo com 16 pontos e invicto. Eu simulei até a 16ª rodada da Premier League e a gente tá em quarto. E a bola rola para as oitavas de final da Champions contra o Borussia Dortmund. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Paquetá recebeu a bola na área, rolou pro Son que fez o gol. 1x0 pra gente, temos vantagem para o segundo jogo. Depois o Son teve a oportunidade de bater essa falta aos 75 minutos do segundo tempo, mas o goleiro defendeu. E o jogo acabou 1x0 pra gente. Então a bola rola para o jogo da volta. No início do jogo, aos 7 minutos do primeiro tempo, o cara do Borussia Dortmund tocou pro outro cara que chutou pro gol e fez 1x0 pra eles. Logo depois, o Rafael Leão recebeu na frente, saiu correndo, chutou pro gol e fez o gol. 1x1 e 2x1 no agregado. E o jogo acabou assim mesmo, 1x1 e 2x1 no agregado. Estamos classificados para as quartas de final. Nas quartas de final da Champions, a gente vai enfrentar o Real Madrid. Então a bola rola. No início do jogo, o Vinícius Júnior teve a oportunidade de um pênalti, cavou e fez 1x0. E o jogo acabou assim mesmo, 1x0 para eles. E a bola rola para o jogo da volta. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Rafael Leão recebeu na frente, saiu correndo, chutou pro gol e fez 1x0 para a gente. Agora tá 1x1 no agregado. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Vinícius Júnior recebeu, botou na frente, chutou e fez o 1x1. E agora tá 2x1 no agregado. Aos 12 minutos do segundo tempo, o Son recebeu a bola, girou pra cima da marcação e fez o gol e o 2x1 no placar e 2x2 no agregado. Eu tô jogando os melhores momentos, aí tava 2x1, aí passou pro próximo melhor momento, aí apareceu uma falta e escrito que tá 3x1. Então tipo, eu não tenho a gravação do terceiro gol, porque pulou assim o melhor momento e já foi pro terceiro gol e tá falando que tá 3x1. Então a gente passou aqui pras quartas de final, acabou o jogo. E na semifinal a gente vai jogar contra o Manchester City, então a bola rola. Aos 65 minutos do segundo tempo, o Son cortou a marcação e chutou no ângulo, fez 1x0 para o Tottenham. E o jogo acabou assim, 1x0 mesmo. Então a bola rola para o jogo da volta, sem te ganhar a gente vai pra final, hein? No início da partida, aos 2 minutos de jogo, Rafael Leão saiu correndo, rolou pro lado e o Son fez o 2x0 no agregado e 1x0 no placar atual. Eu perdi a gravação no final da partida, mas a partida acabou 2x1 pra gente e 3x1 no agregado. Mas a gente acabou perdendo na final para o PSG de 4x1. Então vamos tentar ganhar a Champions na terceira temporada. Já simulei até o final da temporada e a gente ficou em segunda da Premier League com 80 pontos. Na Carabao Cup, a gente perdeu a final pro Aston Villa nos pênaltis de 4x3. Na Emirates FA Cup, a gente caiu pro Arsenal na fase 5 por 4x2 nos pênaltis e 2x2 no tempo normal. E a gente conseguiu chegar na final da Champions League contra o Real Madrid. Para chegar lá, a gente passou de 2x0 pelo Benfica. Nas quartas de final, a gente passou pelo Sevilla de 6x1 no agregado. E nas oitavas de final, a gente passou pelo Leverkusen de 4x2 no agregado. Já na fase de grupos, a gente passou com 14 pontos em primeiro. Então vamos jogar agora a final da Champions League contra o Real Madrid. Então a bola rola para a final da Champions League entre o Tottenham e o Real Madrid. Logo no início do jogo, aos 3 minutos, o Vinicius Júnior girou pra cima da marcação, chutou e o nosso goleiro fez uma defesaça. Logo depois, aos 8 minutos, o lateral cruzou na área, os caras cabecearam, chutaram e o nosso goleiro fez uma outra defesaça. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o atacante dele chutou e o nosso goleiro fez uma boa defesa de novo. Depois, o som recebeu na frente, chutou e o Courtois fez uma ótima defesa. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o cara do Real Madrid chutou e eles fizeram seu primeiro gol, 1x0. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Paquetá limpou a marcação, chutou e a bola passou bem perto. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Paquetá foi limpando a marcação, driblando todo mundo, chutou pro gol e fez 1x1. E assim o primeiro tempo acabou, 1x1. Eu acabei perdendo a gravação do segundo tempo, mas o segundo tempo acabou 2x2. O gol nosso do Tottenham foi do Paquetá e o gol deles foi do Vinicius Júnior. Então a gente vai pra prorrogação. E logo no início da prorrogação, o som carregou a bola e foi recebido com o carrinho do Klosterman. Aí ele já tinha amarelo e foi expulso. Agora vai ficar mais fácil a gente conseguir ganhar a final da Champions, né? Depois o Madson recebeu uma bola na frente do Rodri, saiu carregando, chutou e fez o gol. Nosso terceiro na partida, totalizando 3x2. Falei errado, não foi o Madson que fez o gol não, foi o Kluzevski. Logo depois, aos 101 minutos, o cara do Real Madrid chutou e o nosso goleiro fez uma bela defesa de novo. E essa bela defesa do nosso goleiro gerou um escanteio. E nesse escanteio o cara cruzou e o nosso goleiro fez uma outra bela defesa. Ele tava fazendo bastante boas defesas, hein? E assim vamos para o segundo tempo da prorrogação. Aos 108 minutos, o lateral do Real Madrid recebeu, cruzou na cabeça do atacante que fez o 3x3. E logo depois, numa cobrança de falta, o Valverde recebeu, cruzou, o cara deu uma bicicleta e o nosso goleiro fez uma outra boa defesa. No finalzinho da prorrogação, aos 120 minutos e um dia crescem, o som recebeu na frente, correu, chutou e fez o gol do título da Champions do Tottenham. E assim a Champions acabou, em um jogo muito emocionante com 7 gols, 4x3 e o Tottenham Hotspur foi campeão. Agora fiquem com o hino do Tottenham e o Tottenham levantando a Champions e comemorando o título. Tchau! 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 Então até o próximo episódio do Ois 100 Champions. Esse foi o vídeo, deixa o like aí por favor, se inscreve no canal, a gente tá rumo aos 4 mil inscritos, então valeu!